Aleluia! 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 Rendem graças ao Senhor Que o Seu amor é sem fim Diga ao povo de Israel Que o Seu amor é sem fim Diga aos Seus sacerdotes Que o Seu amor é sem fim Diga ao povo de Israel Que o Seu amor é sem fim Aleluia! 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 Eis o dia do Senhor Alegres Nele exovemos Que nos salvem e gloremos Alegres Nele exovemos Bem-vindos à sua casa Alegres Nele exovemos Nós todos os Seus amados Alegres Nele exovemos Aleluia! 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 Aleluia